Glória em excelsis neve, ed interna canção inibus, ore voluntatis, glória a vós, Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. E dando continuidade ao meu projeto de leitura do Legenda Áurea, Vida de Santos, pontualmente às 18h aqui no Livros e Etc. Então é a leitura minha de um dos relatos aqui desse livro, se calha a maço, mais de mil páginas do século XIII, que traz relatos de alguns santos. Então, sem mais delongas, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações aqui do Livros e Etc. Então vamos lá. O relato que eu trago hoje aqui do livro é do São Remígio. São Remígio. Remígio vem de reme, alimentar, gios, terra. Isto é, alimentar os habitantes da terra. Ouvem de reme, pastor, e gion, combate. Logo, pastor que combate. Ele alimentava seu rebanho com a palavra da pregação, com o exemplo da conduta e com o sufragio da oração. Como as armas são de três tipos, defensivas como o escudo, ofensivas como a espada, preventivas como a coraça e o capacete, ele usou-as todas na luta contra o diabo. O escudo da fé, a espada da palavra de Deus e o capacete da esperança. Sua vida foi escrita por Inckman, a ser bispo de Remes. Remígio, doutor ilustre e confessor glorioso do Senhor, teve seu nascimento predito por um eremita. Os vândalos haviam devastado toda a França, e um santo recluso e cego dirigia frequentes preces ao Senhor pela paz da igreja galicana. Quando apareceu um anjo do Senhor e disse Saiba que a mulher chamada Celina dará a luz a um menino de nome Remígio, que libertará sua nação das incursões dos malvados. Ao despertar, foi imediatamente à casa de Celina e contou sua visão. Como ela não acreditasse, por causa da sua velhice, ele replicou Quando amamentar seu filho, você ungirá cuidadosamente meus olhos com seu leite, e imediatamente me restituirá à vista. Assim aconteceu. E quando adulto, Remígio abandonou o mundo, tornando-se recluso. Sua reputação cresceu, e aos vinte e dois anos foi eleito pelo povo a ser bispo de Remes. Sua mansuetude era tal que os passarinhos pousavam em sua mesa para comer em sua mão as migalhas das refeições. Tendo recebido, por algum tempo, a hospitalidade de uma matrona, que possuía uma pequena quantidade de vinho, Remígio entrou na adega, fez o sinal da cruz sobre o tonel, pôs-se a rezar, e imediatamente o nível de vinho subiu e transbordou-o, espalhando-se pelo chão. Naquele tempo, Clóvis, rei da França, ainda era gentil, apesar dos esforços de sua cristianíssima esposa para convertê-lo. Mas quando ele viu chegar um numeroso exército de alemães, prometeu ao Senhor Deus que sua mulher adorava que receberia a fé em Cristo se ele lhe concedesse a vitória sobre seus inimigos. Como obteve o que desejava, foi encontrar o Beato Remígio e pediu-lhe o batismo. Quando chegaram a Pia Batismal, não estavam lá os santos olhos, mas uma pomba trouxe no bico um frasco daqueles olhos com os quais o pontífice ungiu o rei. Esse frasco ainda está guardado na igreja de Remes, e os reis de França são sagrados com ele até nossos dias. Muito tempo depois, Genebaldo, homem de grande prudência, e sua esposa, sobrinha do bem-aventurado Remígio, resolveram mutuamente desobrigarem-se do casamento, e Genebaldo foi ordenado bispo de Laon pelo Beato Remígio. Mas como Genebaldo permitia que a mulher o visse com frequência, a fim de instruí-la, nesses encontros seu espírito acabou por se deixar inflamar pela concupiscência e os dois caíram em pecado. Sua mulher concebeu e deu à luz a um filho. Ela informou o bispo, e este, todo confuso, mandou dizer, Já que esse menino foi adquirido por fulto, quero que seja chamado ladrão. Para que nenhuma suspeita fosse levantada, Genebaldo deixou a mulher continuar a vir à sua casa como antes, mas depois de chorarem, seu primeiro pecado, caíram em nova falta. A mulher deu à luz a uma filha, e informou ao bispo que respondeu, Chame-a menina de raposa. Arrependido, Genebaldo foi ver o bem-aventurado Remígio, e jogando-se a seus pés, quis tirar a estola, episcopal do pescoço. São Remígio impediu-o, escutou seu relato, consolou-o com doçura, encerrou-o numa pequena cela por sete anos, e nesse interim ele mesmo governou a igreja de Laon. No sétimo ano, no dia da ceia do Senhor, Genebaldo estava em oração, quando o anjo apareceu, declarou que seu pecado fora perdoado, e mandou que saísse de seu retiro. Como Genebaldo respondesse, Não posso, porque meu senhor Remígio trancou a porta e selou-a com seu selo. O anjo replicou, Para que saiba que o céu está aberto para você, a cela vai ser aberta sem que o selo seja quebrado. Ele ainda falava, quando a porta se abriu. Então Genebaldo, bloqueando a porta com os braços em forma de cruz, disse, Mesmo se meu senhor Jesus Cristo viesse, eu não sairia, a não ser que meu senhor Remígio, que é que me encerrou, anule minha reclusão. Aconselhado pelo anjo, São Remígio foi a Laon e reestabeleceu Genebaldo em sua sé. Ele perseverou nas boas obras até a morte, e teve como sucessor no episcopado seu filho ladrão, que também foi santo. Enfim, São Remígio, todo cheio de virtudes, repousou em paz por volta do ano que entro do senhor. Nesse mesmo dia celebra-se o natalício de Santo Hilário, bispo da cidade de Poitiers. Então esse aqui é mais um dos relatos do livro A Legenda Área, A Vida do São Remígio. Espero que você tenha gostado, mais uma vez deixo aqui um compromisso, amanhã às 18 horas, sem falta, vou trazer aqui mais um dos relatos do Santos. Então é só um até breve, nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus